Signos mais discretos, reservados. Quais são os signos que preferem ficar sozinhos? Eu te amo, mas preciso de um tempo. Conheça cinco signos que priorizam o seu espaço pessoal. São signos que adoram, adoram o tempo para pensar. São signos que têm o próprio tempo. São signos que adoram ficar um pouco mais reservados, um pouco mais. Vocês gostam de uma vida mais exclusiva, mais privada? Põe direto para o assunto. Sem enrolação, meu ser de luz. O mundo é dividido por dois tipos de pessoas. As que gostam de ficar sozinhas por muito tempo e as que necessitam de um tempo sozinhas para respirar e carregar as energias. Mesmo na astrologia, é possível identificar pessoas assim e ela pode te ajudar. Todo mundo precisa de um espaço, pois é saudável e nos faz pensar. Mas nem todos gostam disso, o que pode gerar conflitos em alguns relacionamentos. Separei para você aqui os cinco principais signos que precisam primeiramente do seu espaço pessoal para depois pensar em outra pessoa. Se você faz parte desse signo, quero o seu comentário abaixo. Vamos ver qual signo comenta mais. Vem comigo! Número 1. Capricórnio. Caso queira aconchegar ele, é preciso que seu relacionamento seja forte, pois ele não fará isso com outro contexto. O capricorniano, uma vez, que preza muito pelo seu espaço pessoal e preza primeiramente por vencer na vida, para depois pensar em outra coisa. Mesmo que isso significar estar longe das pessoas que ama. Esse signo pode ser extremamente sociável e no minuto seguinte estar fazendo as próprias coisas sozinho e feliz. Ele sabe lidar muito bem com tudo quando está sozinho. O seu humor pode depender muito desse tempo. O capricorniano sempre luta pelo próprio espaço. Se garante sozinho, pois ele sabe que a melhor pessoa para cuidar dele é ele mesmo. Atenção! Ele se conhece muito bem e não dá moral para quem realmente não merece. Ele é suficiente. Ele se basta. Ele nunca vai trocar o certo pelo duvidoso. Por quê? Porque ele é realista. É daquelas pessoas que sonha acordado. É confundido com uma pessoa séria demais e até meio brutinho. Dizem que tem o coração de pedra, pois só se for de pedra preciosa, porque ele, quando ama, é o que mais sabe cuidar. É um amigo de todas as horas. Às vezes, um amigo chato também. Por ser sempre muito realista, com ele não tem mimimi. O capricorniano seja homem ou mulher que nunca esquece onde veio, por isso sabe aonde quer chegar. Gêmeos! Quando se trata de relacionamento, os geminianos preferem demonstrações verbais, como enviar mensagem fofa à pessoa que gosta. Ele ou ela não gosta de se sentir preso ou cobrado por algo e sempre opta pela liberdade quando possível. Para ele ou ela, é primordial manter o espaço seguro e definido para onde fugir quando se sentir sobrecarregado e quiser dar um tempo para si mesmo. Senhor da indecisão e das incertezas, o geminiano pode ser homem ou mulher. Inova e cria e sempre fala o que pensa. Fala e fala muito. Adora aprender e ensinar. Bater papo com ele ou ela é o que ele mais gosta. Dono de um coração mega solitário, o geminiano. É certo que ele adora se envolver numa treta com amigos. Pela birra ou por suas convicções radicais, procura sempre debater e sempre procura uma saída para o que quer. Mas no fim, sempre fica tudo bem. O geminiano pode ser homem ou mulher. Muitas vezes consegue ser dois no só. Ele vai da emoção à razão, da calmaria ao caos, da paz ao estresse. Tudo isso em questão de minutos. Ele oscila mesmo. Ah, geminiano, quem souber compreender essa alma especial e complexa, conseguirá te ganhar para sempre. Virgem. Apesar de carinhoso e amoroso, o virginiano, pode ser homem ou mulher, não demonstra afeto com qualquer pessoa. Quando você está muito pegajoso com ele, esse signo tende a não gostar muito, pois precisa do seu espaço, tanto quanto sozinho, tanto quanto reservado ele é, pois ele adora pensar na vida. Apesar disso, pode demonstrar que ama fazendo um carinho, mas o melhor conselho é deixá-lo dar no primeiro passo, para que não se sinta invadido. Esse signo adora, ama se perder na escrita e aproveita o tempo da solitude, como ninguém. E apesar de gostar de estar perto das pessoas que ama, também acha os relacionamentos desgastantes muitas vezes. Por isso, sempre precisa de um tempo sozinho. Meu ser de luz, o virginiano pode ser homem ou mulher. É sempre agigantado em tudo que faz. Mas, meu ser de luz, ele é mental, emocional, forte e muitas vezes é estável, viu? Não é qualquer um que tem o prazer de desfrutar da sua amizade ou do seu amor. E quem chegar, respeite seus métodos, a sua bagunça organizada. Que ele é exigente mesmo, um tanto perfeccionista, mas se souber seguir a sua cartilha, você ganha ele direitinho. O virginiano ou virginiana é um pouco romântico, mas de um coração gigante. Eu vou falar uma coisa que ninguém faz na astrologia. Pensa num signo tarado entre quatro paredes e a virgem. Tem um libido altíssimo. Se você concorda ou não, deixe nos comentários. Meu ser de luz, o virginiano que cuida de tudo e de todos planeja até o próximo pensamento. Ser virginiano é sim, é um equilíbrio por fora, mas um caos por dentro. É parecer sim, um poço de sensibilidade, mas sem transparecer. Meu ser de luz, sagitário. Este é um outro signo que precisa do seu espaço pessoal. Se você é espaçoso ou gosta de grude o tempo todo, pode ser que esse match não seja o ideal para você. Meu ser de luz, o sagitariano gosta de espaço e odeia, odeia ser encurralado. Mesmo num relacionamento sério, ele preza por sua independência, por sair sem você de vez em quando ou apenas ficar sozinho. Esse tempo é primordial para ele sintonizar seu eu e não trocar isso por nada. Apesar de ser um grande companheiro no amor, ele tem necessidade sim de ser independente e manter seu próprio espaço. Atenção! Além disso, odeia quando se sente controlado ou dependente do parceiro. Então, não tente fazer isso. Ele tem um sorriso que você não vai esquecer. Mas, ele é um tanto quanto, digamos assim, às vezes, bipolar. Aquele humor sarcástico. Ele se reinventa os 365 dias do ano. Mas, não pense que ele se entrega facilmente. Ele adora e ele é muito observador. quer conquistar um sargitariano, seja homem ou mulher, ama a liberdade dele ou dela. Ele ou ela, no caso, é intenso quando ama, mas pega ranço na mesma intensidade quando desencana. Atenção! A rotina para ele é sair da rotina. Ele é do mundo. Ele ou ela é muito aventureiro. Ama fantasias, ama a vida intensa, otimista. O mantra dele é para quem tem fé o final é sempre feliz. Número 5, Aquário. Um dos signos mais fofos de toda a astrologia. Mostra seu afeto de maneira única e mantém o próprio espaço e tempo. Se você sufocar qualquer aquariano, seja homem ou mulher, não der o espaço suficiente para sua bolha pessoal, o relacionamento não, não, não vai durar. Ele pode amar você, mas às vezes precisa de um momento só dele ou dela para pensar e fazer o que gosta. Atenção! Além disso, para qualquer aquariano, tanto homem quanto mulher, não há problema algum de viajar sozinho e explorar outros lugares. Eles até preferem. Pode ser que algumas pessoas os achem solitários, mas eles se sentem bem assim e gostam de desfrutar da própria companhia. mesmo que isso signifique alertar pessoas ou se afastar alguma vez porque eles precisam e necessitam de espaço e liberdade. Único diferente, foge dos padrões. Nada de modismo, com ele a beleza é sempre original e nunca vai ser a mesma, mesmo se não é com ninguém de aquário. Para conquistar um aquariano, respeite as suas individualidades. ele é humano demais. Ah, aquariano, por vezes tem fama de teimoso, por defender tanto suas razões, mas aquariano é sempre um amigo leal para a vida. O aquariano ou aquariana, só porque não demonstram, te chamam de frio. Eu, como astrólogo, vou falar na cara aqui. Ele é reservado. Frio ele não é. Odeia mimimi e gente burra, tá bom? Se eu falei bobeira ou não, deixe nos comentários. Meu ser de luz, aquariano sabe amar intensamente quando confia e se souberem respeitar e não sufocar sua alma livre, terão um parceiro para a vida inteira. E vou falar algo que ninguém fala. É tarado sim. Vai fazer você tremer a perninha entre quatro paredes. Não fique esperando beijinho, te amo toda hora não em público. Meu querido, fechou a porta do quarto, vai ter um signo tarado. E falo mais, aquário faz amor em qualquer lugar. O nego fala de escorpião. Ai, escorpião. Ai, escorpião. Ah, vai conhecer aquário para você ver quem é de verdade. Meu ser de luz, concorda com a lista? Sim ou não? Deixe nos comentários. Você é de algum desses signos? Gêmeos, Virgem e Sagitário, Aquário e Capricórnio? Faltou alguém na lista? Também deixe nos comentários. Eu vou dar o coraçãozinho em todos, todos os comentários. e com certeza você vai ganhar muito joinha porque todo mundo gosta de ler comentário. Não é verdade? Você também gosta que eu sei. Meu ser de luz, eu nem pedi like nem inscrição porque eu fui direto para o conteúdo porque chega de enrolação. Você quer conteúdo? Se gostou, deixa o joinha para mim. Se inscreva no canal e não se esqueça, esta semana Deus vai preparar um milagre na sua vida. Eu estou te falando isso. Basta você crer que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Com aquele beijo e eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra seu grande amor te largue e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar como seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz. Seja não amor no trabalho, ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo 43 999643321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Tchau, tchau.